A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus Louvai, louvai, ó servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua glória vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus A glória do Senhor vai além dos altos céus